O curso do Saber Direito é sobre os direitos individuais à luz do Supremo Tribunal Federal. O professor e advogado Júnior Vieira é quem apresenta as aulas, trazendo aspectos relevantes da jurisprudência do STF, como o direito à vida, à igualdade e à liberdade. Tudo isso e muito mais, agora no Saber Direito. Olá, meus amigos, tudo bem? Sou o professor Júnior Vieira, estamos aqui no programa Saber Direito da TV Justiça e durante a semana estamos trabalhando o direito constitucional em um assunto bem interessante. Nós estamos fazendo aqui uma análise dos direitos individuais à luz da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. E já falamos aqui de aspectos gerais dos direitos fundamentais antes de ingressarmos no estudo dos direitos individuais. Quando foi falado das características dos direitos fundamentais, da razão para a existência de tais direitos, nós falamos também sobre a evolução histórica em dimensão dos direitos fundamentais, falamos de tratados internacionais, falei que esses direitos individuais, objetos do nosso estudo aqui, não estão previstos em um rol taxativo, um rol chamado de números clausos, mas o rol dos direitos individuais previstos no artigo 5º da Constituição é meramente um exemplo. O rol é um rol aberto, o rol não é taxativo. E estudamos aqui o direito à vida, foi muito interessante, porque nós falamos do direito à vida, do início do direito à vida, e antes disso, né, eu falei que o direito à vida é o direito de continuar vivo, de não ser morto, mas também de ter uma vida com dignidade. E matéria difícil, até eu falo que é muito complicado falar do direito à vida, porque você acaba entrando um pouco no campo da metafísica, assim, né, muito abstrato. Mas sobre o início da vida, nós falamos de várias teorias, estudamos a teoria concepcionista, aquela teoria da concepção, né, que é a fusão do óvulo com o espermatozóide do zigoto, teoria da anidação, do tubo neural, do impulso elétrico, a teoria natalista de nascer com vida. Falamos do final da vida. Inclusive, trouxemos aqui histórias do passado, que o término da vida era simplesmente com o fim dos batimentos cardíacos, ou com o processo circulatório, e lógico que hoje nós temos aqui o final da vida, que é o fim da atividade cerebral, o fim da atividade encefálica. Trouxemos aqui a lei de transplantes, que é a lei 9434 de 97, que reconhece o fim da atividade encefálica para fim de transplante. Nós falamos da pena de morte no Brasil, falamos aqui dos casos de excludentes de licitude, do artigo 23 do Código Penal. Muito bacana, porque falamos do aborto legal no Brasil. trouxemos aqui o caso de aborto de feto anencefalo, trouxemos aqui a ideia das células-tronco, e diferenciamos aqueles conceitos estranhos, né, do direito constitucional, do direito à vida, como eutanásia, lembra disso? Que era a boa morte, que na verdade no Brasil, como não é reconhecido, é classificado como homicídio privilegiado. Grave isso! Eutanásia é classificada como homicídio privilegiado, porque nós não temos aqui a regulamentação no ordenamento jurídico brasileiro. Diferenciei da distanásia, até falei, olha, a distanásia é o contrário da eutanásia. A distanásia é prolongar a morte, é ou não é? É a busca por todos os meios para o indivíduo permanecer vivo, ainda que sejam meios dolorosos, não efetivando bem em si a dignidade humana. Eu falei da ortotanásia, inclusive aquela definição do homicídio social. Lembra lá das três situações? Da mistanásia, né, o sujeito que morre sem a prestação estatal, por falta de médico, ou por erro médico, aquelas questões tratadas na mistanásia. Fiz uma conclusão falando que hoje a sociedade tem influenciado a Constituição e, logicamente, o direito à vida será amplamente discutido, inclusive essas ideias de eutanásia passiva. Você pode esperar que nós teremos cenas dos próximos capítulos discutidos, inclusive, pelo próprio Supremo Tribunal Federal, que é o guardião da nossa Constituição. A partir de agora, entrando aqui, vamos falar do nosso próximo direito individual, que é o estudo do direito à isonomia. O direito à igualdade. Meus caros, e o que seria o direito à igualdade? Quando eu falo do direito à igualdade, eu não estou buscando somente uma igualdade no singular, uma igualdade formal, mas eu busco mais. Eu busco também uma igualdade material. No Estado Social Ativo, marcado pela segunda dimensão, eu estou buscando uma igualdade real, não somente aquela que foi preconizada pela lei. Mas eu preciso fazer, nós vamos falar sobre isso, uma compensação, uma discriminação positiva. Você quer ver um negócio? Primeiramente, quando eu falo de igualdade, eu preciso falar de igualdade formal. O que seria a igualdade formal? A igualdade formal é aquela preconizada no artigo 5º da Constituição Federal. O artigo 5º, ele vai dizer que todos são iguais perante a lei. Todos são iguais perante a lei. Tanto é verdade que você sabe disso. O símbolo da justiça, do poder judiciário, é uma balança. Eu não tenho aqui dois pesos e duas medidas. Se eu for estabelecer punição para alguém, ou estabelecer um direito, eu tenho que respeitar a igualdade formal. Porque todos são iguais perante a lei. Então grave isso, tá? Você que está estudando para concurso público especificamente, já vê as bancas confundindo e trocando os conceitos. A igualdade formal é aquela igualdade perante a lei. Todos são iguais perante a lei. Então nós temos aqui alguns casos engraçados da aplicação da igualdade formal, né? Houve casos de aplicação, de aplicar o direito de forma diferenciada, porque um determinado juiz era torcedor do Flamengo e o réu naquele momento era vascaíno. Já pensou que loucura? Não. Todos são iguais perante a lei. Não existe dois pesos, não existe duas medidas. O direito é um só. Dura é a lei, mas vale para todos. Já a igualdade material, não. A igualdade material é o que nós chamamos de compensação legislativa. Ou seja, é uma discriminação positiva. Eu disse assim, a igualdade formal diz que todos são iguais perante a lei. A igualdade material, não. A igualdade material é que todos são iguais na lei, na fase de elaboração da norma. Você quer ver um negócio? Eu costumo dizer, pessoas com deficiência, vamos falar sobre isso. Reserva de vagas para pessoas com deficiência. Você que já estudou em direito administrativo, a lei 8.112, você vai lembrar que até 20% das vagas são reservadas a pessoas com deficiência. Aqui no Distrito Federal, no âmbito do DF, é o máximo. 20% das vagas são reservadas a pessoas com deficiência. Tínhamos aqui um deputado à época, era um deputado cadeirante, porque a igualdade material é uma obrigação ao legislador. O legislador tem que nivelar pessoas que se encontram em desnível. Então, se eu pego uma pessoa que tem uma condição social aqui e outra pessoa que tem uma condição social aqui e eu dou o mesmo tratamento, eu estou simplesmente reforçando critérios de desigualação, critérios de desigualdade. A igualdade material, eu busco fazer o quê? Eu busco fazer aqui uma equiparação de pessoas que se encontram em desnível. Tranquilo? Trazendo a baila essa discussão, eu preciso de falar de casos de igualdade na Constituição Federal. O primeiro caso, nós vamos tratar aqui, é a igualdade prevista no artigo 5º da Constituição Federal. No seu inciso 1, o artigo 5º 1, traz o seguinte. Lá, nós falamos que todos são iguais perante a lei, extensão de qualquer natureza, garantidos dos brasileiros e estrangeiros. O inciso 1 fala que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos desta Constituição. E eu te pergunto, essa igualdade é formal, mas também é uma igualdade material. Porque nós temos uma discriminação positiva entre homens e mulheres. Tanto é verdade que você pode começar falando do artigo 5º, inciso 50. Porque o artigo 5º traz um direito às presidiárias. A presidiária para que possa permanecer com os filhos durante o período de amamentação. Então, a Constituição assegura que a presidiária pode permanecer com os filhos durante a amamentação. E, na verdade, nós temos até agora, recentemente, uma restrição da súmula vinculante número 11, que não é possível algemar a presidiária nesse trajeto dela até o hospital, quando ela for dar à luz, né? A presidiária que está grávida e está indo para o hospital. Foi uma relativização, uma restrição da súmula vinculante número 11. Então, nós temos aqui algumas diferenciações entre homens e mulheres. O preso não vai poder ficar com o filho durante o período de amamentação. Claro que é uma questão biológica. A presidiária tem o direito de permanecer com o filho durante a amamentação. É o que diz o artigo 5º, inciso 50. Uma outra diferenciação. A licença maternidade do artigo 7º, inciso lá 18 e 19. Nós sabemos que a licença maternidade, inclusive existe agora a possibilidade de alteração constitucional, mas é de 120 dias a licença maternidade. Existe uma lei, que é a Lei de Empresa Cidadã, que estabelece mais 60 dias, que daria um total de 180 dias de licença maternidade. E a licença paternidade, inclusive absolutamente discutida agora no âmbito do Congresso Nacional, são de apenas 5 dias para o pai, licença paternidade. E você, logicamente, vai entender, e muito difícil o homem que está assistindo aqui agora, falar, rapaz, rapaz, é um absurdo, viu? É um absurdo. Minha mulher está lá em casa já há mais de 100 dias, e eu nem para descansar um pouquinho, nem para limpar o menino direito, né? Já tive que voltar a trabalhar. Claro que é uma questão biológica. Nos primeiros dias, o filho precisa muito mais da mãe do que do pai. Então, uma segunda diferença, a licença maternidade é absolutamente maior que a licença paternidade. O serviço militar obrigatório, serviço militar obrigatório é obrigatório para homem em tempo de paz. Claro que, em situações emergenciais, poderão ser convocadas mulheres, mas em tempo de paz, serviço militar é obrigatório para homem, nos termos do artigo 143, parágrafo 1º e parágrafo 2º da Constituição Federal. Aposentadoria. Aposentadoria. Está aí um grande exemplo de discriminação positiva entre homens e mulheres. A mulher, a senhora que está me assistindo aí agora, os alunos que estão assistindo, minha amiga mulher, é, saiba disso, a senhora aposenta 5 anos a menos por idade e também 5 anos a menos por tempo de serviço. Aí é uma diferenciação. O homem trabalha mais do que a mulher, é ou não é? É, o homem trabalha mais, geralmente 5 anos a mais por idade e também 5 anos a mais por tempo de serviço. É uma diferenciação. O constituinte optou, ele falou, olha, é uma questão de opção legislativa. O constituinte, ele entendeu o seguinte, a mulher, além de cuidar muito mais da família, ela ainda trabalha. Então, eu vou diferenciar na aposentadoria. E nós temos lá, no artigo 7º da Constituição, a proteção ao mercado de trabalho da mulher. O constituinte achou por bem, proteger o mercado de trabalho da mulher é uma proteção constitucional. E não é o trabalho do homem que está sendo protegido. E logicamente que é uma compensação. Se eu pegar a história, a história brasileira, o homem sempre ganhou muito mais do que a mulher, exercendo as mesmas atribuições. Nada mais justo do que fazer o que? Uma compensação. Então, a igualdade material na lei, formal, você lembra que é perante a lei. Lembra da balança? Material na lei, nada mais é do que uma discriminação positiva, nivelando essas pessoas que se encontram em uma posição de desnível. Então, nada mais justo do que proteger o mercado de trabalho da mulher. Eu costumo até brincar, nós trabalhamos efetivamente com o concurso público, já lecionei em graduação, mas efetivamente hoje com o concurso público, eu costumo dizer que em concurso público passa muito mais mulher do que homem, né? Só pegar aí o resultado de aprovações dos últimos concursos, você observa que as mulheres sempre estão em número maior do que o número de homens. Eu fico brincando em sala de aula que daqui um dia vai ter que ter cota para homem em concurso público, né? Porque mulher quando estuda, mulher é mais focada e passa mesmo, não é verdade? Então, falamos aqui dessa discriminação entre homens e mulheres. Agora, muito cuidado, muito cuidado, muito cuidado, muito cuidado! Porque o artigo 5º diz o quê? Que, inciso 1, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos desta Constituição. E aí vem a pergunta, será que a lei também pode discriminar homens e mulheres, fazer essa compensação de igualdade material? Pode me dar um exemplo? A famosa lei do foro de residência da mulher no divórcio. O foro de residência no divórcio. Imagine que o sujeito está entrando com ação de divórcio, ele mora aqui, nós estamos aqui no Distrito Federal, e a mulher mora, um abraço para os amigos de São Paulo, a mulher mora em São Paulo. A pergunta é essa, será que é possível, será que é possível tentar com a ação, ele morando aqui, a mulher em São Paulo, ele entra com a ação aqui no foro dele de Brasília? Não. A lei protege o foro da mulher no divórcio. Se quiser entrar com a ação de divórcio, tem que ser no foro dela. Ou, logicamente, que o legislador ordinário, ele entendeu que poderia proteger com isso muito mais a família, proteger os filhos, e evitar que a mulher se locomovesse até o Distrito Federal para eventual discussão em juízo. Então, é a lei do foro de proteção da mulher. Nós temos várias outras leis, a lei de organização dos partidos políticos, que reserva vagas para as mulheres, disputar eleições e estimular a mulher de disputar eleição, que nada mais é do que uma compensação aqui material, uma discriminação positiva. Então, falamos aqui agora das diferenças, né, dessa igualdade material entre homens e mulheres. E eu trouxe aqui a baila da discussão, inclusive, a referência bibliográfica desse estudo aqui, do professor Pedro Lenza, do livro dele, Direito Constitucional Esquematizado, e também do professor José Afonso da Silva. Uma outra consideração importantíssima é a ideia de concurso público frente ao princípio da igualdade. O artigo 37 da Constituição, de leitura obrigatória, ele diz que a administração pública direta e indireta de qualquer poder da União do DF e dos Estados obedecerá aqueles princípios que você já conhece, que é legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Mas muito cuidado, porque olha o que diz o inciso 1. Olha o que diz o inciso 1. Quando eu falo de concurso público, os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros. Eu estou falando igualdade no concurso. É acessível aos brasileiros que preenche os requisitos estabelecidos em lei. E aí eu te pergunto, os requisitos para concurso público, estabelecer requisitos, como altura mínima, isso é possível? Altura mínima para ingressar no concurso público. É possível isso? Como já teve para policial militar lá no guarda municipal do Estado do Rio de Janeiro, número mínimo de dentes. Está pensou que loucura? Pois é, o Estado do Rio de Janeiro esteve lá falando que o cara para ser guarda municipal tinha que ter no mínimo 10 dentes na arcada superior e 10 dentes na arcada inferior. O cara passou no concurso, tinha 9 na arcada superior e no porto tomar posse. Imagina a situação, vou implantar no porto tomar posse. No mínimo 10 dentes na arcada superior e 10 dentes na arcada inferior. É possível o concurso estabelecer requisitos como altura mínima, altura máxima, percentual de gordura, como teve aqui no concurso de policial legislativo do Senado Federal? Isso é possível? Sim, o Supremo Tribunal Federal se deparou com essa discussão no Recurso Extraordinário 417-019. Então, grave aí, Recurso Extraordinário 417-019. E o Supremo falou o seguinte, qualquer requisito para concurso público tem que estar previsto em lei formal. Lei formal aprovado pelo Congresso Nacional. Então, veja bem, se o edital estabelecer requisitos apenas no edital, tal requisito será inconstitucional. Requisito para concurso público tem que estar previsto em lei e não apenas no edital. Lembrando os colegas, os alunos que estão assistindo nesse momento, que qualquer requisito tem que estar previsto em lei e não apenas no edital. Tranquilo até aqui? Previsto em lei. Só que não basta isso. É um binômio. Também tem que ser compatível com a natureza do cargo a ser exercido. No Recurso Extraordinário 417-09, Relatoria do Ministro Sepúlveda pertence, diz que é lei formal e compatibilidade do requisito com o cargo. Requisito com o cargo. Imagine fazer muita gente que está estudando para concurso público, já fizeram concurso público que exige o TAF, que é aquele teste de aptidão física. Imagine um TAF para o sujeito ser analista aqui do Supremo Tribunal Federal. Não existe aqui compatibilidade com o cargo a ser exercido. Lógico que TAF é concurso de natureza policial, que vai exigir um condicionamento físico maior. Então, qualquer requisito para concurso público tem que estar previsto em lei e tem que ser compatível com a natureza do cargo. Como, por exemplo, fizeram lá no Estado do Rio de Janeiro, quando cobraram lá, arguindo que para ser guarda municipal, logicamente o requisito caiu. O cara tinha que ter no mínimo 10 dentes na arcada superior e 10 dentes na arcada inferior. Falando que o Rio é uma cidade turística, foi um caso muito engraçado, que era muito importante o guarda no Estado estar sorrindo na rua. A pessoa que loucura, claro que esse requisito não era compatível com a natureza do cargo. Aí eles arguíram que a saúde bucal é importante e realmente é, mas tem que ter compatibilidade com o cargo a ser exercido. Uma outra consideração importantíssima dentro desse recurso extraordinário, inclusive grave o que eu vou falar agora, é a súmula vinculante número 44. A súmula vinculante 44 traz um requisito específico. Você sabe que requisito para concurso tem que estar previsto em lei, não é isso mesmo? Não apenas no edital e tem que ser compatível com a natureza do cargo. E o exame psicotécnico? Exame psicotécnico. O exame psicotécnico, além de estar previsto em lei compatível com o cargo, a súmula vinculante número 44 já estabelece isso, só por lei poderá sujeitar ao candidato a exame psicotécnico. Mas o psicotécnico em si, além disso tudo, ele tem que ser compatível com a natureza do cargo porque olha o que que o Supremo falou, tem que ter um grau mínimo de objetividade e publicidade dos atos em que se desdobra. Nós temos precedentes nesse sentido, tem que ter um grau mínimo de objetividade, tem que ser baseado em fatos objetivos que foram reconhecidos pela psicologia e pela psicanálise. Eu não posso mais fazer o psicotécnico baseado em achismo como já houve um dia. Os psicólogos que estão assistindo, lembramos que no passado tínhamos lá vários testes diferenciados, né? Lembramos, por exemplo, que tinha um teste de desenho, se o desenho estivesse um pouco torto para a direita, o sujeito tinha tendência de homicida. Claro que hoje, para ser reconhecido e para eliminar um sujeito de um concurso público por meio do psicotécnico que está baseado na lei, tem que ser compatível com o cargo, mas tem que ser baseado também, logicamente, em fatos, em grau mínimo de objetividade e publicidade dos atos em que se desdobra. Beleza? Tranquilo? E além disso tudo, em caso de reprovação, exige e admite-se um reexame administrativo. Então, eu vou resumir o que eu falei do psicotécnico. Psicotécnico, súmula vinculante número 44. Só por lei pode sujeitar a exame psicotécnico. Tem que ser baseado, logicamente, você sabe, tem que ser compatível com o cargo. Tem que ser baseado em grau mínimo de objetividade nos termos do RE 417-019. Tem que ser critérios objetivos. Eu não posso ser mais critério subjetivo. E além disso tudo, admite-se aqui um reexame administrativo. Então, falamos aqui do psicotécnico. Eu não posso mais fazer concurso baseado em achismo. Até trazendo aqui um exemplo, não só do psicotécnico, mas de requisitos para concurso público, um caso emblemático no âmbito do Distrito Federal, do concurso público para bombeiros do Distrito Federal, que cobrou o famoso exame Papa Nicolau. Falou, se a mulher tivesse o imem íntegro, não precisaria fazer o exame do Papa Nicolau. Ou se demonstrasse, logicamente, o exame de virgindade, imem íntegro, não precisaria do exame do Papa Nicolau, que, logicamente, era para averiguar se teria o câncer, um determinado tipo de câncer, neoplastia maligna da candidata, que provocou diversas reações. Então, qualquer requisito para concurso público. Inclusive, retiraram aqui do edital do Corpo de Bombeiro essa ideia desse requisito. Requisito para concurso público, tem que estar previsto em lei, pelo menos as diretrizes, tem que ser compatível com cargo, baseado, como falamos aqui, em grau mínimo de objetividade, nada subjetivo, e admite-se um reexame administrativo. E eu já vou para a primeira pergunta aqui dos nossos colegas estudantes. Pergunte, amigo! O que significa discriminação positiva? A discriminação positiva, que foi tratada efetivamente, nós vamos falar aqui no nosso curso, em ações afirmativas, inclusive, utilizado no direito americano, nessas ações afirmativas, quando, naquele momento americano, nós tínhamos lá bairros para negros, bairros para brancos, escola para negros, escolas para brancos, e houve uma ação afirmativa para nivelar pessoas, que nada mais é do que uma discriminação positiva. É nivelar pessoas que se encontram em desnível, como, por exemplo, pessoas com deficiência. Eu falei aqui que reserva de vagas para pessoas com deficiência, previsto na lei 8.012, que até 20% das vagas são reservadas a pessoas com deficiência. nada mais é do que discriminar pessoas que se encontram em uma posição diferente, como eu falei aqui, efetivamente, no concurso público. Então, voltando aqui ao estudo do concurso público e a ideia de igualdade no concurso público, nós falamos que qualquer requisito para concurso público, nos termos do recurso extraordinário, 417-09, do ministro ser pública pertence, tem que ter previsão legal, lei formal, tem que ter compatibilidade com o cargo e se for o exame psicotécnico, a súmula vinculante 44 já diz, só por lei pode sujeitar a exame psicotécnico, lembramos disso, só por lei pode sujeitar a exame psicotécnico e tem que ser, no mínimo, baseada em fatores de objetividade e de publicidade dos atos em que se desdobra. Além disso tudo, admite-se um reexame administrativo. Tranquilo? E logicamente, aquela ideia de limite de idade para concurso público. Será que o concurso público pode cobrar o limite de idade? Nós temos lá a famosa súmula 683 do STF. Claro que é possível o limite de idade para inscrição em concurso público, é o que diz a súmula 683, desde que tenha compatibilidade com o cargo a ser exercido. Eu não posso nunca cobrar limite de idade, por exemplo, como já houve uma discussão, para o sujeito ser analista de determinado cargo, de determinado órgão da administração. Não. Agora, limite de idade pode ser cobrado em outros concursos, como existe a praxe hoje, concursos de carreiras policiais como soldado da Polícia Militar, bombeiro da Polícia Militar, eles cobram limite de idade. Agora, limite de idade tem que ser compatível com a natureza do cargo, é o que prescreve a súmula 683 do Supremo Tribunal Federal. Uma outra consideração bem importante, eu vou tratar aqui já, de algumas súmulas vinculantes, algumas súmulas vinculantes e logicamente jurisprudência também do Supremo Tribunal Federal, que tratam sobre o tema, porque o objeto do nosso curso é exatamente isso, são os direitos individuais à luz da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o que o Supremo fala sobre o assunto. E eu tenho que trazer aqui a famosa súmula vinculante 43, que diz que é inconstitucional qualquer modalidade de provimento que propicie o servidor a investir sem prévia aprovação em concurso público, destinada ao seu provimento, que não integra aí a carreira na qual anteriormente investido. Então, qualquer provimento em concurso, qualquer provimento em cargo público tem que se dar por meio de concurso público, respeitando o critério de igualdade. O sujeito passou para o concurso público, você quer ingressar no concurso público, ingressar em cargo público, tem que ser por meio de concurso público. Outra súmula vinculante, nós já falamos, que é a súmula vinculante 44, que trata aqui do psicotécnico previsto em lei, e a súmula normal, que tem as súmulas vinculantes, que o Supremo edita, que vincula toda a administração direta e indireta, vincula todo o poder legislativo, todo o poder judiciário, só não vincula o judiciário na sua, logicamente, o judiciário, o Supremo Tribunal Federal e não vincula o legislativo na sua função típica de legislar, diferente da súmula normal, a súmula vinculante é editada pelo Supremo Tribunal Federal. A súmula 683, que fala do limite de idade em inscrição de concurso público, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições, que nós acabamos de falar, e, além disso, nós temos aqui algumas decisões emblemáticas do Supremo Tribunal Federal que tratam de concurso público e também do princípio da igualdade, como, por exemplo, aquele indivíduo que passou no concurso público fora do número de vagas. Ele não tem direito adquirido à nomeação no cargo público, isso não fere o direito à igualdade. já aquele que passou dentro do número de vagas, esse sim tem direito adquirido e provavelmente vai tomar posse no cargo público. Essa é a decisão. Olha só, os candidatos que foram aprovados fora do número de vagas previsto no edital, em princípio, não tem direito subjetivo à nomeação. O direito subjetivo é o direito de exigir a nomeação. Ele não tem direito público subjetivo para exigir. É o que diz aqui essa decisão. No entanto, olha só que interessante, se surgirem novas vagas e o concurso público ainda estiver no prazo de validade, esses candidatos, após surgirem novas vagas, adquirem direito subjetivo de serem nomeados desde que comprovem que existe aqui, desde que comprovem que interesse público na nomeação. Então, a questão é essa. Aquele que foi aprovado fora do número de vagas, a regra é que não tem direito subjetivo à nomeação. Agora, se surgirem novas vagas no decorrer do concurso público e a administração tiver interesse, surge para ele o direito subjetivo e, na verdade, o direito adquirido. Uma outra questão relevante, também uma jurisprudência do STJ, não é do Supremo, mas bem interessante, trata das pessoas com deficiência. Você sabe que as pessoas com deficiência, a 8.112, estabelece que até 20% das vagas são reservadas a pessoas com deficiência. Reservadas a pessoas com deficiência. Pois é. Com relação à surdez unilateral, o indivíduo tem surdez unilateral, nós temos aqui uma questão bem polêmica. Olha só o que o STJ falou. A pessoa com surdez unilateral não pode ser considerada deficiente para fins de reserva de vagas em concurso público. Beleza? Para o STJ, o candidato aqui, em concurso público com surdez unilateral, não tem direito de participar do certame, câmera 2, na condição de pessoa com deficiência. e isso não fere o princípio da igualdade com outras pessoas com outras deficiências. Beleza? Então, surdez unilateral aqui não é considerado deficiência para fins de reserva de vagas em concurso público. Tranquilo? Dentro desse estudo ainda, eu quero tratar do direito à igualdade e as relações homoafetivas. É um assunto muito atual, um assunto polêmico e que o Supremo já se deparou, o Supremo já enfrentou. Então, eu quero trazer aqui, trazendo que as relações homoafetivas, nada mais, as decisões do Supremo Tribunal Federal estão em consonância com o artigo terceiro da Constituição. Veja bem, o artigo terceiro da Constituição, que trata lá do título 1 da Constituição, dos princípios fundamentais, apresenta os objetivos da República. E quais são os objetivos da República? Nós temos lá construir uma sociedade, livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza é um objetivo da República. E para fins das relações homoafetivas, o Supremo baseou as suas decisões lá no inciso 4 do artigo terceiro. Diz que promover o bem de todos sem preconceito de raça, sem preconceito de idade, sem preconceito de sexo, sem preconceito de cor e origem é um objetivo da República. Então nós vamos promover o bem de todos sem preconceito de raça, idade, sexo, cor e origem. Isso é um objetivo, é uma meta da República Federativa do Brasil. E quando eu trato disso, eu preciso falar aqui das ADIs que tramitaram no Supremo Tribunal Federal, da ADI 4.277, 4.277, e também da argüição de descumprimento de preceito fundamental número 132, que reconheceram a união estável para casais do mesmo sexo. As ações foram ajuizadas na Corte pela Procuradoria-Geral da República e pelo governo do Estado do Rio de Janeiro. Então hoje, pessoal, em síntese, eu posso resumir, aquele que está numa relação homoafetiva, ele possui igual valoração jurídica do que aquele que está numa relação heterossexual. Então, aquele que está numa relação homoafetiva possui igual valoração jurídica do que aquele que está numa relação heterossexual. Uma questão bem importante é a legislação brasileira e essa ideia de homoafetividade. Lembrando que a Ordem dos Advogados do Brasil já diversas vezes tem tratado com a Comissão da Diversidade Sexual no âmbito do Congresso Nacional, já apresentou aqui um anteprojeto de lei conhecido como Estatuto da Diversidade Sexual, beleza? que foi elaborado pelos movimentos sociais, que foi endossado pela Associação LGBT, de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais do ordenamento jurídico para alterar e criar uma legislação específica. Beleza? Então, o direito no âmbito da família tem agregado e tem sido extremamente modificado constantemente. Hoje se discute, por exemplo, além só das relações homossexuais, dessas relações, da ideia do relacionamento homossexual, hoje se discute o poliamorismo, né? Então eu estou trazendo aqui a doutrina atual da professora Maria Berenice Dias, né? Maria Berenice Dias, que ela trata do direito de família moderno e é pautado exclusivamente na legalidade. Hoje a ideia do direito de família, essa constitucionalização do direito civil, o direito de família não é pautado apenas na legalidade, e sim no princípio da afetividade. Então hoje discutimos a ideia do poliamorismo, é a união, olha que interessante, a união entre várias pessoas de sexo, pode ser do mesmo sexo ou sexo oposto, e isso seria favorecer aí a ideia de família e favorecer o princípio da afetividade. Então, resumindo esse assunto, resumindo esse tema, as relações homoafetivas, aquele que se encontra numa relação homoafetiva, ele possui igual valoração jurídica do que aquele que está numa relação heterossexual. Lembrando, inclusive, essa ideia da doutrina atual, de evolução, do conceito de família, lembrando da Constituição como um sistema aberto, onde a sociedade influencia a Constituição e vice-versa, esse conceito pós-positivista, a doutrina da professora Maria Berenice Dias, que trata do poliamorismo, falando que o direito de família moderno não está sendo pautado com exclusividade na legalidade, mas cuidado no princípio da afetividade. Você que está estudando direito civil, muito cuidado com isso sobre o princípio da afetividade. Tranquilo? Muito bem, e eu tenho outra pergunta. Vamos ver o que o aluno está perguntando. Vamos lá, de pergunta. É reconhecido o direito aos homossexuais e igual valoração jurídica nas relações homoafetivas? Sim. O Supremo Tribunal Federal, inclusive, na ação direta de inconstitucionalidade 4.277, conjugada também com a arguição de descumprimento de preceito fundamental, a famosa ADPF número 132, resolveu fazer interpretação conforme a Constituição no artigo 1723 do Código Civil para excluir qualquer interpretação que negasse o reconhecimento de união estável entre pessoas do mesmo sexo. Então, claro que aquele que está numa relação homoafetiva possui igual valoração jurídica, inclusive hoje com direito ao casamento, direito à herança e outros direitos de uma relação heterossexual. Beleza? Feita essa consideração, vamos avançar dando continuidade ao nosso estudo de direito constitucional dentro do estudo do direito à igualdade eu preciso falar de isonomia e as chamadas ações afirmativas. Meus caros, o que seriam essas ações afirmativas? São políticas públicas que efetivam essa discriminação positiva. Quer ver um negócio? Olhe para cá, olhe bem para mim. O que seria discriminação positiva? Veja bem, eu preciso nivelar pessoas que se encontrem em desnível. Eu preciso fazer uma discriminação positiva. Eu posso começar a falar aqui um assunto muitíssimo interessante da questão das cotas raciais discutidas na ADPF número 186, que foi o famoso caso da UNB. Muita gente vai lembrar da história. Lembra do caso dos irmãos? Gêmeos passaram no vestibular e utilizaram o critério de cota. Um passou pelo critério racial e o outro não passou, né? Gêmeos, univitelinos. Houve toda aquela discussão e o Supremo assim decidiu que a política de cotas em universidades públicas é sim constitucional. Foi arguído e foi discutido nessa DPF número 186. Muito cuidado. Então, a política de cotas raciais declarada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, beleza? Uma outra consideração importante, a questão do ProUni, da reserva de vagas no ProUni para estudantes egressos do sistema público, da escola pública. O Supremo discutiu na ADI 3330, entendendo também pela constitucionalidade. é sim os estudantes egressos, aqueles que estudaram em escolas públicas, reserva de vagas também nas universidades pelo sistema do ProUni. Outra discussão bem relevante, a constitucionalidade da Lei 11.340 de 2006. Essa mesmo, a famosa Lei Maria da Penha. Pois é, meus caros, a Lei Maria da Penha foi declarada constitucional. É uma política, é uma ação afirmativa, estou aqui na Câmara 1, é uma ação afirmativa que vai nivelar pessoas que se encontram em desnível. Então, o que seriam ações afirmativas? São políticas públicas no sentido de nivelar pessoas que se encontram em desnível. Inclusive, a título de curiosidade, aproveitando aqui o momento na TV Justiça, gostaria de fazer uma citação do livro do professor Pedro Linza, que é o direito constitucional dele esquematizado, que ele alega quando trata do assunto do direito à igualdade, que no próprio Supremo Tribunal Federal houve uma ação afirmativa no STF que foi a indicação da primeira mulher no Supremo Tribunal Federal no ano de 2000, que foi a saudosa ministra Helen Grace, que foi, inclusive, presidente da corte, a ministra indicada no ano de 2000, e também a indicação, segundo o professor Pedro Linza, no ano de 2003, do ministro Joaquim Barbosa por meio de políticas e ações afirmativas, conforme preleciona eleciona o professor Pedro Linza. Tranquilo? Então, quando eu falo de ações afirmativas, que eu quero que você lembre, eu estou falando de discriminação positiva. Eu preciso nivelar e fazer políticas para nivelar pessoas que, em tese, encontram-se em desnível. Lembrando que ação afirmativa é uma discriminação positiva, mas que, lógico, existem algumas críticas, inclusive, do próprio ministro do Supremo Tribunal Federal, ministro Gilmar Mendes, que discriminação positiva é nivelar pessoas que se encontram desnível. Eu não posso continuar fazendo discriminação positiva durante muito tempo porque ocorre uma discriminação reversa. Então, eu estou falando de discriminação positiva. Então, resumindo, nós falamos aqui hoje do direito à igualdade e eu diferenciei muito importante para você. Eu falei sobre igualdade formal e igualdade material. Inclusive, nós falamos aqui que a igualdade formal é aquela perante a lei. Lembramos disso? Igualdade formal é aquela perante a lei. é uma obrigação para o judiciário. Não existe dois pesos nem duas medidas. E a igualdade material nada mais é do que aquela igualdade na lei. Então, lembre disso, igualdade formal é perante a lei e a igualdade material é na lei, é na fase de elaboração. É uma obrigação ao legislador. O legislador, ele precisa nivelar, fazer o que nós falamos de discriminação positiva, nivelando pessoas que se encontram desnível. Nós falamos aqui de políticas para pessoas com deficiência, reserva de vagas. Nós falamos aqui de igualdade entre homens e mulheres previsto na própria Constituição Federal. Lembramos? Um grande exemplo, o serviço militar é obrigatório para o homem. A licença maternidade é infinitamente maior que a licença paternidade. A aposentadoria da mulher é diferente. A mulher aposenta cinco anos a menos por idade, cinco anos a menos por tempo de serviço. Então, nós temos discriminação positiva tanto na Constituição quanto na lei. Um grande exemplo da legislação, o foro do divórcio, o foro do homicílio do divórcio. Se quiser tentar com a ação e o indivíduo está separando a mulher, tem que entrar com a ação no foro da mulher, não pode ser no foro dele. Então, nós temos discriminações positivas. Falei de igualdade no concurso público quando citamos lá o famoso RE do Supremo Tribunal Federal que qualquer requisito para concurso tem que ter previsão legal de lei formal, compatibilidade com o cargo. Falamos da súmula vinculante número 44 de leitura obrigatória. Fique atento às súmulas vinculantes do STF. Súmula vinculante 44 que fala do exame psicotécnico. O exame psicotécnico para ser admitido você sabe muito bem. Tem que estar previsto em lei. Súmula vinculante 44. Tem que ter compatibilidade com o cargo. E o próprio Supremo falou naquele RE tem que ser baseado em critérios objetivos. Nada de subjetividade. E ainda admite-se um reexame administrativo. Falamos algumas outras questões relacionadas a concurso público quando eu fui falando de súmulas que tratam sobre o assunto. a súmula vinculante 43 que fala que somente por concurso público haverá um investimento em cargo público. Falamos daquela famosa súmula 683. Olha a pergunta. Inclusive você, meu amigo, que está estudando para concurso público. Claro que o programa Saber Direito é um programa que trabalha com acadêmicos do direito. Mas nós sabemos que muitos dos nossos alunos que estudam para concurso público estão assistindo o nosso programa. E aí vem a pergunta. O limite de idade para ser admitido em concurso público, limite de idade, é possível estabelecer limite de idade? Olha essa súmula que já caiu mais de uma vez em prova. A súmula 683 diz que o limite para inscrição de idade para inscrição em concurso público só se legitima se pudesse ser justificado em razão da natureza do cargo. Muito cuidado com a súmula 683. E nós falamos também dos candidatos que foram aprovados fora do número de vagas que a regra é que não existe direito subjetivo à nomeação. Vou falar de novo. Estou te lembrando porque já falamos. Estou apenas revisando. Aquele indivíduo que foi aprovado fora do número de vagas ele tem direito subjetivo? Em regra não tem direito subjetivo. Salvo se surgirem novas vagas e a administração preteria surgirem novas vagas e por interesse aqui ó e por interesse público na nomeação aí sim haverá direito adquirido. Então se surgirem novas vagas comprovados que há interesse público aí surge sim direito à nomeação. E uma outra questão relevante uma outra questão relevante será veja bem será pessoa com deficiência nós sabemos que a própria lei 8.112 reserva até 20% das vagas à pessoa com deficiência. Mas nós temos uma decisão bem interessante do STJ falando sobre surdez unilateral e não viola a igualdade. Ou seja é uma pessoa com deficiência mas a deficiência segundo o STJ não justifica por si só a reserva de vagas para uma pessoa que tem apenas comprovada surdez unilateral foi o que diz aqui nesse julgado a pessoa com surdez unilateral não pode ser considerada deficiente para fins de reserva de vaga ou seja para o STJ o candidato em concurso público com surdez unilateral não tem direito a participar do certame na qualidade como deficiente auditivo. Tranquilo? Beleza até aqui falei também das relações homoafetivas citamos a ADI 4277 e a DPF número 132 e falamos aqui das ações das ações afirmativas inclusive o meu aqui meu diretor está me chamando falando que tem pergunta vamos ver o que o pessoal está querendo saber vamos lá vamos de pergunta diretor excelente pergunta muito interessante inclusive meus alunos que estão assistindo e também além da graduação estão preparando para concurso público essa questão é sempre objeto de prova de concurso público qual a diferença de igualdade formal para igualdade material então grave bem o que eu vou falar para os senhores aqui agora preste bem atenção a igualdade formal é aquela igualdade perante a lei quando eu falo a constituição no artigo 5º diz o que todos são iguais perante a lei quando eu falo perante a lei até exemplifiquei na aula de hoje lembrando disso né eu falo da justiça aquela balança que não existe dois pesos e duas medidas todos são iguais perante a lei o poder judiciário ao aplicar o direito no caso concreto resolvendo os conflitos com força definitiva tem que tratar todos com igualdade e oferecer a isonomia logicamente que o direito à igualdade ele decorre do princípio da dignidade da pessoa humana então ao aplicar o direito no caso concreto tem que observar a igualdade então até se tem um exemplo bem engraçado né que não é bem engraçado assim né porque foi uma situação bem polêmica um juiz no estado da federação vou até falar um abraço para os amigos cariocas meus amigos cariocas o juiz no estado da federação flamenguista olha que história louca o juiz flamenguista e chega o sujeito para ser julgado os flamenguistas aqui começaram a tremer chega o sujeito para ser julgado trajando a camisa senhores do Vasco da Gama o juiz olha para o indivíduo e fala bem assim é condeno no máximo né claro que ele não pode fazer isso o juiz ao aplicar o direito no caso concreto ele tem que valorar e tem que respeitar a igualdade que decorre do princípio da dignidade da pessoa humana então igualdade formal igualdade perante a lei já meus amigos a igualdade material é igualdade na lei é na fase de elaboração da norma é o que nós chamamos de discriminação positiva igualdade material eu preciso simplesmente trazer aqui ó nivelar pessoas que se encontram em desnível eu até costumo dizer imagina que o sujeito está em uma posição e outro em outra posição aqui em cima eles já estão desnivelados não é verdade se eu dou o mesmo tratamento eu estou reforçando critérios de desigualdade a igualdade material é nivelar tais pessoas tanto é verdade que nós falamos aqui das relações homoafetivas aquele que está numa relação homoafetiva ele está sendo nivelado existe uma legislação obrigação ao legislador daí na matéria obrigação ao legislador diferente da igualdade formal que é o aplicador do direito na legislação na lei igualdade material na lei o legislador nivela pessoas que se encontram em desnível precisam trazer igualdade como a política de cotas para pessoas com deficiência como a política de cotas raciais tão discutida no ordenamento jurídico brasileiro como a questão do pró-uni que nós falamos aqui então a igualdade resumindo fechando a igualdade formal é aquela igualdade perante a lei obrigação ao julgador já a igualdade material é igualdade na lei é aquela igualdade que eu trago uma discriminação positiva uma obrigação ao legislador como nós falamos aqui igualdade entre homens e mulheres a própria igualdade no concurso público a questões das ações afirmativas bem como aquelas relações homoafetivas que buscam lá valorar e discriminar positivamente inclusive que deu interpretação ao artigo 1723 do Código Civil para excluir qualquer interpretação que não reconhecesse a união homoafetiva entre pessoas do mesmo sexo tranquilo até aqui beleza eu espero de verdade ter ajudado os senhores nós estamos falando aqui falamos na aula de hoje sobre o direito à igualdade no decorrer da semana estamos falando dos direitos individuais começamos aqui falando das características dos direitos fundamentais daquela ideia da teoria geral dos aspectos gerais de evolução histórica falamos do direito à vida tão importante o direito à vida início várias teorias final da vida falamos da pena de morte lembra? do aborto do fetalencefalo lá das excludentes de ilicitude que não autorizam tirar a vida de alguém mas de forma excepcional se defendendo é possível sim que e não ser responsabilizado pelo homicídio falamos lá do aborto de fetalencefalo células-tronco eutanásia listanásia ortotanásia mistanásia vários assuntos importantes e na aula de hoje falamos aqui do direito à igualdade eu espero ter ajudado foi uma honra inenarrável e até o nosso próximo programa não perca saber direito essa semana estamos falando aqui de direitos individuais e eu tenho certeza que vai ser muito útil para a sua vida um beijo no coração até o próximo programa ficou com dúvidas? então mande um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br e você também pode estudar pela internet acessando o site tvjustiça.jus.br e você também pode estudar